E no bota, e até hoje faz a cabeça, as gerações agora Veio de lá pra cá, e veio pra brincar, e já sobeu, o chão deu pra cá Pra beber o maluco, e já sobeu, o chão deu pra cá A minha boca é assim, veio de lá pra cá, e veio pra brincar E já sobeu, o chão deu pra cá, e já verei o maluco